Neste fim de semana em Nanuque, o estádio municipal Murilo Badaró vibrou de emoção com os dois primeiros jogos das quartas de final do campeonato de futebol Inter-Bairros de Nanuque. Para o público, é um sentimento único. Os jogos estão muito bons, eu acho que esse ano está uma organização muito boa, torcendo e trazendo mais alegria para todo mundo aqui. Sábado, o jogo ficou entre os times Praça Francelino e Vila Pereira. Um jogo difícil, cheio de determinação e garra por ambos os lados. Do lado da Vila Pereira, tentativa de gols. Uma, duas e por aí vai. Bola na trave, belo drible, mas o gol não saiu. Do lado da Praça, também não foi fácil. Apesar de ter avançado mais do que o outro time, a mira dos jogadores estava meio desregulada. Como o segundo tempo terminou sem gols, o jeito é ir para os pênaltis. Na primeira cobrança, Vila Pereira já começa com a esperança, pois após marcar o seu primeiro gol, a Praça chuta para fora. Na segunda cobrança, ambos marcam, mas na terceira cobrança, a Vila Pereira escorrega e a esperança começa a sumir e dar lugar à tensão. O técnico da Vila Pereira, Israel da Silva, fica tão desesperado que não sabe o que faz. Se reza, se esperneia ou se rola no chão. Chegava então a hora da verdade. A última e decisiva cobrança. Vila Pereira em posição. A torcida da Praça, Francilino, tenta ajudar o time do jeito que pode. Graças a isso, o chute da Vila Pereira não vai onde deveria ir. O time Praça Francilino, então, garante a sua vaga nas semifinais. Não esperávamos que fosse assim, não. O jogo realmente se tornou difícil durante a partida, o nosso time não entrou em jogo, mas conseguimos ainda, durante o jogo, conquistar o empate, que eu acho que foi um bom resultado para poder ir para os pênaltis. Nos pênaltis, a gente foi mais feliz contra a Vila Pereira e, graças a Deus, não são classificados para ir para a semifinal. Apesar da derrota, a Vila Pereira teve uma ótima atuação, tanto dos jogadores quanto do técnico, e provocou pressão principalmente no final do segundo tempo. Mas Israel atribui a derrota à força emanada da torcida adversária. Serve para a gente aprender e ter assim mais uma noção do que é jogar fora do domínio da gente, com torcida e tudo. A gente sempre não tem a torcida ao lado da gente. Às vezes o pessoal do Nanuco muito gosta do time da gente aqui e sempre torceu para a gente. Mas hoje, infelizmente, a praça foi mais. No domingo, a disputa foi entre os times Vila Nova e Feirinha, onde a vitória foi do time Vila Nova, também decidida nos pênaltis.